A gente está aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros, capitão Giscard, porque ele estava me contando que o procedimento padrão do Corpo de Bombeiros é assim que notar que existe um animal oferecendo risco ali, perigo, para os moradores, eles fazem esse resgate. No caso do Pedro Henrique, de 7 anos, que foi atacado ontem, por volta de 11h30 da manhã aqui em Nerópolis, eles foram acionados e quando eles chegaram, o capitão estava me contando que esse animal já estava amarrado na árvore. E é um procedimento padrão também, mesmo nessas situações, a equipe fazer uma varredura para tentar identificar o dono. Foi isso que vocês fizeram ontem, né? Isso mesmo. Tomamos conhecimento dessa situação ontem pelas redes sociais, que um cachorro da raça pitbull teria atacado uma criança, no caso do Pedro Henrique. E em contato com essas testemunhas, com a população, nós identificamos o local que ele estava e deslocamos juntamente com o apoio da Polícia Civil e fizemos a contenção dele. E até o momento, esse animal encontra-se cautelado num canil particular aqui do município. E ele precisa ser acompanhado por cerca de 10 dias por conta para saber se ele tem a raiva ou não, que é um protocolo mesmo, né? Isso mesmo. Inclusive, a Secretaria de Saúde entrou em contato com a gente hoje para identificar o local que ele se encontra para fazer esse acompanhamento necessário de 10 dias dele. Agora, assim que vocês fizeram o resgate desse animal, vocês tentaram achar o dono, que também é um protocolo do Corpo de Bombeiros. Vocês falaram com a população e vocês não conseguiram ter informações desse animal que pode ter sido abandonado no domingo? Segundo informações de testemunhas, ele foi abandonado ali no centro da cidade e desde ontem a Polícia Civil está em diligência no município para tentar identificar o proprietário, porque o animal domesticado estava com coleira, então ele tem um dono. Segundo informações, ele foi solto por um carro ali no centro, mas nenhuma identificação no momento. Então, a partir do momento que foi identificado esse proprietário, a Polícia Civil tomará as providências a respeito do caso, no caso do ataque à criança de 7 anos. O Corpo de Bombeiros mesmo não conseguiu fazer essa localização assim que foi feito o resgate, né? Com certeza. Nós divulgamos ontem nas redes sociais que o animal estava capturado, estava contido no canil aqui do município, lembrando que é um canil particular, mas até o momento não apareceu o dono desse animal. Agora, qual a recomendação que a gente pode passar para o pessoal de casa diante dessas situações, né? Quais são esses primeiros socorros? Liga logo para o Corpo de Bombeiros. O que a gente pode dar de recomendações para as pessoas que estão nos assistindo? O que a gente orienta, por exemplo, quando você está na rua com a criança, até mesmo um adulto, identifica um animal desse porte, não sabe a procedência, não se aproxime daquele animal. A gente não sabe se ele tem alguma doença, se ele vai se sentir ofendido e querer revidar, querer atacar aquela pessoa. E no caso de acontecer isso, ele tentar atacar, a pessoa deve procurar de imediato um abrigo, não contra-atacar o animal, não jogar uma pedra, um apaulado, alguma coisa. Entre em contato com o Corpo de Bombeiros. No caso do animal agressivo, nós iremos até o local e faremos a captura desse animal.